Simbora! E essa blusa vai pra galera E a galera E a galera da minha região, Caraíba e todas as regiões Segura a Zezéca e o estado de São Paulo É a Deíso da Pizarra Ao vivo! É a rodada, pai, filho, na fazenda, mosquê Tá chegando no pedaço o molequinho no virado Todo mundo pira logo nesse rebolado Eu vou chamar louquinha aqui pra arrebentar pra nós É no molimolinho, é novo, o som do AD Isso tá chegando o molequinho no virado Todo mundo pira logo nesse rebolado Eu vou chamar louquinha aqui só pra arrebentar pra nós No molimolinho, é novo, o som do AD Vai, molequinha, vai, molequinha, molimolinho MOLIMOLE, MOLIMOLE, MOLIMO, VAI 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 M Ao vivo! Alô, meu grande amigo Geraldo! Tá chegando no pedaço, molequinho no virado Todo mundo pira logo nesse rebolado Eu vou chamar a louquinha aqui só para arrebentar pra nós No mole, molinho é novo o som doado É isso, tá chegando sim, é molequinho no virado Todo mundo pira logo nesse rebolado Eu vou chamar a louquinha aqui só para arrebentar pra nós No mole, molinho é novo o som doado É isso, eu disse, vai molequinho, vai molequinho, molinho, molinho Eu disse, vai molequinho, vai molequinho, molinho, molinho Pode balançar, até isso tá pesado ao vivo Segura a galera aí do Jacira do estado de São Paulo É, Zona Sul, meu grande amigo Sobrinho É, Ranzinho Gilson, minha sobrinha Mara É, mais sucesso! Chama Rodrigão E a pesada é segur E a galera aí do Cauê em peso É, meu grande amigo Paulinho aí do estado de São Paulo É, meu instruz aí também Eu vou morrer, morrer, morrer Se essa mulher não me querer Essa mulher tá me maltratando Está me soltando Está me soltando Me deixando na mão Eu já me di pinga na garganta Mas não adianta Só aumenta a solidão Por essa mulher Eu vivo só sofrendo Eu já vivi até veneno Só pra morrer de paixão Vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer Como é que é? Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Alô, meu grande amigo Rodney Meu grande amigo É, Ronaldo Filho de minha madrinha, né? Galera de São Paulo Força e abraça É isso, da pisada Alô, meu grande amigo Vivo! Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer Como é que é? Morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Essa mulher Tá me maltratando Tá me sovando Eu me deixando na mão Eu já meti Eu pinga na garganta Mas não adianta Só aumenta a solidão Por essa mulher Eu vivo só sofrendo Eu já vivi até veneno Só pra morrer de paixão Vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer Ao vivo Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Segura a galera do fundão aí Vamos jogar dura aí na pisada Eita Eu vou morrer Eu vou morrer, morrer Eu vou morrer, morrer Eu vou morrer Eu vou morrer até umas horas Pra avançar Hoje eu vou sair Eu vou curtir Vou barriar Cair na gandaia Se tem hora pra voltar Vou tomar cerveja E já Um beijaradinho Vou beijar na boca E dançar com a gatinha É na pisada É na pisada É na pisada Dos moleques É nesse swing Que todo mundo mexe Na pisada Na pisada Na pisada Dos moleques É nesse swing Que todo mundo mexe É bola É bola É bola Mulherada E eu tô chegando Pra ninguém ficar parada É bola É bola É bola Mulherada E eu tô chegando Pra cair nessa balada Eu disse Ah, moleque Ah, moleque O barulho é esse Que todo mundo mexe Ah, moleque Ah, moleque Como é que é? Ah, moleque Ai, moleque O barulho é esse Que todo mundo mexe Ah, moleque Ah, moleque Quebra, 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 quebra Quebra, quebra Periga Simbora, mosquete Eu quero ver as gatinhas Só pra pisar Pode balançar Pode balançar Show Vou migacinho É bonitinho Hoje eu vou sair Eu vou curtir Vou parrear Pra ir na gandaia Você tem hora pra voltar Vou tomar cerveja E vir mais geradinha Vou beijar na boca E dançar com a gatinha Na pisada Na pisada Na pisada Do moleque É nesse swing Que todo mundo mexe É bola, é bola Vai, bola, mulherada E eu tô chegando É pra ninguém ficar parado É bola, é bola É bola, mulherada E eu tô chegando Pra cair nessa balada Eu disse Ah, moleque Ah, moleque O barulho é esse Quebra, 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 quebra Piriguete Vai Vamos balançar Busquete Ao vivo Segura o marçalinho do arrocha Beleza Alô, meu irmão Alô, meu irmão Vicente Minha sobrinha Geusa Tá gravando tudo ao vivo Olha o swingão Olha o swingão Olha o swingão Olha o rebolado dela Ai, meu Deus De tentação Balança, balança Rodrigo no secado E a galera E fez aí É a galera lá embaixo Tá só Só na pisada Ao vivo Alô, minha galera Do carrinho A galera do prédio Do meio também, hein Mas quando eu vou pro pó Eu caio na gandaia Com meu orobodó Eu fico a noite inteira Apanhando as piriguete É o show do ar É isso na pisada Do moleque Mas quando eu vou pro pó Eu caio na gandaia Com meu orobodó Eu fico a noite inteira Apanhando as piriguete É o show do ar É isso na pisada Do moleque Valeu, valeu Valeu, rapaziada O paredão de som Já tá tocando a swingada Somou como o tibia A galera do carrão Vai abrindo o porta-mala Vai cantando o swingão Olha o swingão Olha o som Olha o rebolado dela Ai, meu Deus Sim, mulher Como é que é? Rapaziada O paredão de som Já tá tocando o swingada O som é como o tibia A galera do carrão Vai abrindo o porta-mala Vai cantando o swingão Olha o swingão Olha o swingão Olha o rebolado dela Ai, meu Deus Que mulherão Olha o swingão Olha o swingão Olha o rebolado dela Ai, meu Deus E tentação Swingão Olha o suingão, olha o remolado dela, ai meu Deus, que moleque Valeu, 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 valeu rapaziada Os paredão de som já tá tocando a swingada É o som, a gamba, tive a galera do carrão Vai abrindo o porta-mala, cantando o swingão Valeu rapaziada E os paredão de som já tá tocando a swingada É o som, a gamba, tive a galera do carrão Vai abrindo o porta-mala, vai cantando o swingão Olha o swingão, ah, o swingão Olha o remolado dela, ai meu Deus, que moleque Como é que é? Olha o swingão, olha o remolado dela, ai meu Deus, que tentação Olha o swingão, ah, olha o swingão Olha o rebolado dela, ai meu Deus, que mulherão Olha o swingão, olha o swingão Olha o rebolado dela, ai meu Deus, que tentação Pode balançar, pode balançar É tudo ao vivo Alô, Petica, meu Meu mano Petica, mora aí, na cidade de São Mateus Estado de São Paulo Mostra um abraço, seu mano, Adéio, sou Alô, Vicente, mora na Raposa Vara Mais um aí, Rodrigão Quem que tá comprando o boi aí? É É você, Bernon? Tá comprando o boi? Eu tô comprando o boi 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 O paredão ligado O tura de cerveja Mulher dançando solta, carcão bate na mesa, o paredão Cerveja, mulher dançando solta, carcão bate na mesa Eu sou vaqueiro, tô enxorado, na minha fazenda matei um milhão de gado Tô enxorado, na minha fazenda matei um milhão de gado Tá aí chorado, vaqueiro Eu não, eu tô comprando é boi Tá aí chorado, vaqueiro Eu não, eu tô comprando é boi Tá aí chorado, vaqueiro Eu não, eu tô comprando é boi Alô, Léo, Léo de Maria de Juarez, essa vai pra você O paredão ligado com tudo é de cerveja Mulher dançando solta, carçom bate na mesa, paredão ligado, tô na liceleira Mulher dançando solta, carçom bate na mesa, eu sou vaqueiro, tô enxorado Na minha fazenda amastei um milhão de gado, eu sou vaqueiro Tô enxorado, na minha fazenda amastei um milhão de gado, tá, 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 é enxorado, vaqueiro Eu não tô comprando é bom, eu tô comprando é bom, tá, 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 é enxorado, vaqueiro Eu não, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi, tá estourado o vaqueiro Eu não, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi, tá estourado o vaqueiro Eu não, eu tô comprando é boi Simbora, vai, simbora galera Ao vivo Segura a pecado Faz o sucesso E essa música aí eu dedico ao meu grande amigo Zé de Chico Boy Olha a música do Bebinho, Zé de Chico do Pitú É ao vivo Quem vai dançar o Bebinho aí É um choquezinho, é doce pra lá e doce pra cá Ao vivo Alô Jonas Garbações, meu grande amigo Jonas, você é o cara Você é, você é 10 Bebinho, bebinho, bebinho Comendo água e dançando porrozinho Bebinho, bebinho, bebinho Comendo água e dançando porrozinho Como é que é? Bebinho, bebinho, bebinho Bebim, bebim, bebim Escora na parede pro meu som não derrubar Até todo mundo bebo aqui na frente do bar Olha aí, esgora na parede pro som não derrubar Até todo mundo bebo aqui na frente do bar Bebim, bebim, bebim Bebim, bebim Bebim, 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 comendo água e dançando um porrozinho Se bora ae, todo mundo na cachaça, pode balançar Segura a Lissinha, minha grande amiga Lissinha Bebim, bebim, bebim É, comendo água e dançando porrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrozinho Escora na parede pro meu sono derrubar Calgada pra empírio botando pra reventar Escora na parede pro meu sono derrubar Até isso da pisada padrotando pra quebrar É uma bagunça danada caindo Se levantando, mulher fica rebolando E na frente do bar É uma bagunça danada caindo Se levantando, mulher fica rebolando E na frente do bar Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrozinho Simbora! Avivou! Viva a galera! Avivou! Talvez que você me disser Oi! Eu vou responder Com o meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Puxa, Rodrigo! A luz de dança e paixão Aquele abraço, hein? Galera da Calvogada Somos juntos misturados É dessa pisada ao vivo! E entre o seu amigo Eu não sou nada E eu prefiro ser Nada Como é que eu vou guardar Todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar Pra casa Ficar tão perto assim Da sua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar de baixo de um amor E me contar se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só o amizade Me esqueça E toda vez que vou Você é assim pra falar assim comigo, olha Eu vou responder Com o meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder Com o meu peito gritando Te amo E essa aqui é o que eu quero Dedicar também Meu peito Josué de Rio Real E aí coração apaixonado E essa é pra você Meu parceiro Meu parceiro Rabinho E se um dia você me chamar Pra conversar de baixo de um amor E me contar E me contar se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só a amizade Então só a amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder Com o meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder Com o meu peito gritando Te amo Rodrigo dos Tecradores Jogo nas gravações ao vivo Vem! Queira abraço padrão Tamo junto Vem jurado Vem! Meu amigo Rogério E essa aqui É sucesso, hein? Tá na boca da galera Quem sabe o que tá assim comigo, ó Ei, galera Ali do Musquietinho É dar isso da pisada Ao vivo Pra falar do mundo Amor Eu tô ligando Só pra te dizer Que eu tô dando Queixa de você Tô na delegacia E aí o polícia disse Que seu caso não tem solução Roubaram o coração É caso sério Sua sentença é viver A mesma cela que eu Já que nós dois não somos Sendo um acusado Que atropelhou E deixa esse cara Eu largo essa mulher E a gente vai viver a vida Como Deus quiser Sem dar satisfação Da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh, 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 oh Não quero te longar Não quero ir de me fechar Com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados E é fim desse pecado Oh, 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 oh Não quero advogar Não quero ir de me fechar Com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados E é fim desse pecado É, pode descer meu coração Étero um prisioneiro da paixão Puxa Rodrigo nos teclados Essa galera linda do Sibirina aí, hein Oh, galera sonada Mosquete, espaço Caraíba Vem a galera do Juá, hein Alô Eu tô ligando só pra te dizer E eu tô dando queixa de você Tô na delegacia E o polícia disse Que seu caso não tem solução Roupar no coração É caso sério Sua sentença é viver A mesma cela que eu Já que nós todos Samos sendo acusados Que atropelhou Você deixa esse cara Eu largo essa mulher E a gente vai viver a vida Como Deus quiser Sem dar satisfação Da nossa relação Contentados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa parte E saibam que eu canto assim comigo Assim vocês, ó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nós somos bagunçados Em refém desse pecado Oh, 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 oh Não quero advogar Quero rejeir e fechar Com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados Em refém desse pecado É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão Puxa! Vai descer da pisada ao vivo, hein? Alô, minha galera do carrinho Aquele abraço também Galego no beck Achou que estou amando pela primeira vez Seu olhar tão fácil Só você tem que ser Sente algo muito lindo Vestiu comigo Sente algo muito lindo De flores e balandras Tudo isso eu deixei De casa e escola Só você procurei Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo Sim, é, amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É, amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá, minha mãe Vou te deixar Fazer amor E que isso tudo vai durar Eu não sei De flores e balandras Tudo isso eu deixei E sabe, sem você Só você procurei Sente algo muito lindo Vestiu comigo Sente algo muito lindo De flores e balandras Tudo isso eu deixei E em casa e só você Procurei Sente algo muito lindo Vestiu comigo Sente algo muito lindo E sabe que eu não sigo vocês Se é, amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É, amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá, minha mãe Vou te deixar Fazer amor Sei que isso tudo vai durar Eu não sei E aí, coração apaixonado Arrocha e mexe Ei, moçada Vem mais sucesso Pra se apaixonar sim Rodrigo no teclado É desta pisada Ao vivo pra falar de amor Com seu batom Minha linda Quem sabe canta assim comigo Arrocha vem Com seu batom Eu escrevi uma mensagem Não banhei Esse boato O que te fala É verdadeiro Tá lá escrito Toda a minha confissão Li com atenção Eu escrevi Cada detalhe Com quem te trair Só lá no fim Você vai saber Por que eu me envolvi Eu sou louco pirado No sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando Se não é pesadelo Vai, não chore agora Lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me chegar Se eu ver se destruir Ela tem o do mesmo Amor lhe trair Com a moça do espelho Por que eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Ô galera linda Agora é pra valer E aí coração apaixonado É desta pisada Em ritmo de arroja Se vi Cada detalhe Contente e trair Só lá no fim Você vai saber Por que eu me envolvi Com vocês agora sim Eu sou louco pirado Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando Se não é pesadelo Vai, não chore agora Lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me enxergar Se eu te enxergar Se eu te enxergar Ela tem o do mesmo Amor lhe trair Com a moça do espelho Por que eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Tua boba Chega meu patrão Desta pisada Vamos botar pra lá Desta pisada quente aí, hein É com você, meu patrão Vamos embora, galera Do grupo Calgada Pai e Filho Toda essa galera maravilhosa Pode balançar Que hoje a noite é nossa É até isso Tá pisada ao vivo Na fazenda, mosquete É carvogada Pai e Filho Olha, mulher Não me mete em confusão Meu negócio é carro novo Pra pegar só, mulherão Olha, mulher Não me mete em confusão Meu negócio é carro novo Pra pegar só, mulherão Eu vou montar um site Pra você nem acessar Entre na internet Que é pra gente conversar Eu vou montar um site Pra você nem acessar Entre na internet Que é pra gente conversar Mas quando eu chego em casa Ela está toda enciumada Eu pego meu caramba Só volto de madrugada Mas quando eu chego em casa Ela está toda enciumada Eu pego meu caramba Só volto de madrugada Mas se você quiser Eu te dou uma chicotada E se você gostar Eu te dou uma lapada Mas se você quiser Eu te dou uma chicotada E se você gostar Eu te dou uma lapada Vai, vai, vai Eu vou te dar uma lapadinha Pega a patricinha Pra dançar na pisadinha Vai, vai, vai Eu vou te dar uma lapadinha Pega a patricinha Pra dançar na pisadinha Vem bora, galera Vem bora Vamos balançar Vamos balançar Que hoje a noite é nó É até isso Da pisada Rodrigo do Teclado Segura a galera Do busquete E a galera Do fundão aí Como é que é? Olha, mulher Não me mete em confusão Meu negócio é carro É novo Pra pegar sua mulherão Olha, mulher E não me mete em confusão Meu negócio é carro Duh para pegar sua mulherão Eu vou mandar um site Pra você me acessar Entre na internet Que é pra gente conversar Olha aqui Eu vou mandar um site Se você me acessar Entre na internet Que é pra gente conversar Mas quando eu chego em casa Ela está toda enciumada Eu pego meu caramba Só volto de madrugada Mas quando eu chego em casa Ela está toda enciumada Pega o meu caramba Só volto de madrugada Mas se você quiser Eu te dou uma lapada E se você gostar Eu te dou uma lapada Mas se você quiser Eu te dou uma chicotada, se você gostar, eu te dou uma lapada Vai, 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 eu vou te dar uma lapadinha Pega a patricinha pra dançar na pisadinha Vai, 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 eu vou te dar uma lapadinha Pega a patricinha pra dançar na pisadinha Podem balançar, olha o tê 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 É ao vivo! Balança, galera! E a galera aí de Jacira Forte abraço da Deilce É, Zona Sul de São Paulo Alô, meu grande amigo ali, ó Simbora! Chama mais um aí, meu patrão Simbora! Ao vivo! E a pancada é diferente É até isso, tá pesada Comento o som do carro e bota a ponta faz girar Abra o paredão pra essa galera balançar Olha, comenta o som do carro e bota a ponta faz girar Abra o paredão pra essa galera balançar Me traz uma cerveja e chama uma gadinha pra dançar A noite inteira no som da pisadinha Trago uma cerveja e chamo uma gadinha pra dançar A noite inteira no som da pisadinha Na batida do Pantanjo é do soninho e do sudão Galera se agita é quando eu canto esse refrão Na batida do Pantanjo é do soninho e do sudão Galera se agita é quando eu canto Balança bumbum, quebra safadinha Deme, geme, geme pra dançar na pisadinha Balança bumbum, quebra safadinha Deme, geme, geme pra dançar na pisadinha É, mandar um abraço pra galera do Sibirino Alô, meu grande amigo Bodinho É, galera toda de Sibirino, não é? Alô, galera do carrinho Galera, galera da nascença, galera da volta Ao vivo Aumenta o som do carro e bota a bota pra tirar Abra o paredão pra essa galera balançar Olha, aumenta o som do carro e bota a bota pra tirar Abra o paredão pra essa galera balançar Me traga uma cerveja e chama uma gatinha pra dançar A noite inteira do sol fica pisadinha Mulher de uma cerveja e chama uma gatinha pra dançar A noite inteira, solta pisadinha Batida do plantão é do swing e do chudão Galera, se agita quando eu canto esse refrão é na batida Swing do chudão Galera, se agita quando eu canto esse refrão é É, bebê safadinha Geme, geme, geme pra dançar na pisadinha Balançar bumbum, quebra safadinha Geme, geme, geme pra dançar na pisadinha Alô, meu grande amigo de dança Dono dessa caravagada, Pai Dino Minha grande amiga Maria Paixão Muito obrigado pelo convite Pra gente fazer essa festa maravilhosa aqui É, na Fazenda Mosquejo Ao vivo Vem embora galera Chama mais um aí Cachaça, cachaça aí pra galera E essa música eu mando especialmente Meu grande amigo Carlinhos Filho do Saltoso, beck Que mora aí no estado de São Paulo Pode balançar Show Segura Rodrigo do Teclado E a pancada é assim Chegou o fim de semana Tô louco pra curtir Eu pego meu carrão e vou zoar por aí Alô, periga Que vamos passear na carrequinha da velha Isso hoje o bicho vai pegar O isse relente Cachaça, tanto pai Vamos fazer amor aqui no banco de trás Seis horas da manhã Eu vou pra descansar Porque no outro dia Como é que é? Vamos pra outro lugar Olha a cachaça, 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 cachaça Eu fico de bobeira Vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chegou logo sexta-feira Tô louco pra namorar Cachaça, 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 cachaça Eu fico de bobeira Vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chegou logo sexta-feira Tô louco pra namorar Chegou o fim de semana, tô louco pra curtir Eu pego meu carrão e vou zoar por aí Alô, minhas gostosas, vamos passear na carretinha Toda é isso, hoje o bicho vai pegar Luiz de religião, cachaça, tanto pai Vamos fazer a boa aqui no banco de trás Seis horas da manhã, volta pra descansar Porque no outro dia Vamos pra outro lugar Olha a cachaça, 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 cachaça Não fique de bobeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chegou logo sexta-feira, tô louco pra namorar Cachaça, 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 cachaça Fique de bobeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chegou logo sexta-feira, tô louco pra namorar É, balança pecado Som diretoria Essa é sucesso Alô meu grande amigo Bernon É só na parte da diretoria Barra lá em casa Rola todo dia Alô Dimas aí no estado de São Paulo Simão E a pancada é assim Só diretoria Barra lá em casa Rola quase todo dia Só diretoria Mulher pra todo lado Para mim só alegria Só diretoria Barra lá em casa Rola quase todo dia Só diretoria Só diretoria Mulher pra todo lado Para mim só alegria Mergulha na piscina Embaixo do edidão Tem duas do meu quarto Esperando o chadão E vamos misturar De quilo com o limão O uísque é de ver Eu tô pagando o seu patrão Mergulha na piscina Embaixo do edidão Tem duas do meu quarto Esperando o chadão E vamos misturar De quilo com o limão O uísque é de ver Eu tô pagando o seu patrão Só diretoria Só diretoria Barra lá em casa Rola quase todo dia Só diretoria Só diretoria Mulher pra todo lado Para mim só alegria Só diretoria Só diretoria Barra lá em casa Rola quase todo dia Só diretoria Só diretoria Mulher pra todo lado Para mim só alegria Tem mulher na piscina Tem mulher na piscina Embaixo do edidão Tem duas do meu quarto Esperando o chadão E vamos misturar De quilo com o limão O uísque é de ver Eu tô pagando o seu patrão Só diretoria Só diretoria Barra lá em casa Rola quase todo dia Só diretoria Só diretoria Mulher pra todo lado Para mim só alegria Só diretoria Só diretoria Barra lá em casa Rola quase todo dia E você não me atende Me mandou mensagem E você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô do mundo do bar Puxa e uma moda Puxa e uma moda E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Pra cachaça que tá pesada Puxa e um trigo do teclado Alô minha galera do Sibirino Minha galera da Caraíba aí, hein Tamo junto misturado, hein Minha galera do Mosquete Zilabrá E quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô do mundo do bar Puxa e uma moda Que Marcelinho quer esfriagar Numa cerveja Hoje não tem saideira Saque pra beijar Alô do mundo do bar Puxa e uma moda Que Marcelinho quer esfriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Pra cachaça que tá pesada Puxa e Rodrigo do teclado Alô meu amigo Tegra Amiga Paula Aquele abraço, hein Arrocha e mexe, moçada Firme a sucesso Em sucesso Tira o pé do chão e pode balançar Que é show com até isso Já pisar Ao vivo Fala pro papai o que você quer Quer que quer, 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 quer! Quem é amor? Will te dá muito amor Cheguei em casa Cheguei em casa Belabar de camisola Quem comanda é você O neném Eu sou solteiro e mais nada Meu topo quase é parar Tô doidinho com você Meu amor, olha que fala pra Deus o que você quer, 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 quer Tem amor, vou te dar muito amor Olha que fala pro papai o que você quer, quer, quer Tem amor, vou te dar muito amor Simbora! É! Simbora! E o balança aí! Tira o pé do chão! Fala pro papai o que você quer, 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 quer Tem amor, vou te dar muito amor Olha que fala pra Deus o que você quer, 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 quer Tem amor, vou te dar muito amor Cheguei em casa, tá cheirosa, pelada de camisola Quem comanda é você, ô neném Eu sou solteiro e matada, eu topo qualquer parada Tô doidinho pro você, meu amor Olha que fala pro papai o que você quer, 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 quer É amor, vou te dar muito amor Olha que fala pro papai o que você quer, 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 quer É amor, vou te dar muito amor Simbora Mosquete E o balanço é assim Alô meu grande amigo, João de Banzinho aí do Estado de Sofala Um abração do seu amigo Adéilson Simbora! Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelho e pode rebolar assim Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelho e pode rebolar assim Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha Faz manivela Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha E solta o grito Simbora galera! E as gatinhas balançando a bundinha, viu? Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelho e pode rebolar Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha Faz manivela assim Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha Bate palma, mexa a bundinha E solta o grito Alô meu sobrinho Fifi, Fifi É aí São Paulo, Fifi E Jorge aí, por onde ele estiver É um abração do seu Titi Adelson Vamos gambatear galera É até isso da pesada meu patrão Ao vivo Segura o rodigão dos teclados Para ficar com você Já vivi o loucura Não consigo entender O que mais que você quer Deixei tudo nessa vida Só por causa desse amor Oh, oh Prato bem desse amor Oh, oh Só por causa desse amor Se bora! E o balanço é esse? Todo mundo lambadinho Segura a mão, tchau, tchau Briguei com Deus e o mundo Briguei até com meus pais Abandonei minha cidade Só por causa desse amor O que mais que você Não consigo entender Você não se satisfaz De quando eu passo com você É balanço gostoso E a galera dançando Olha o balanço Lá vem o meu amor Lá vem o meu amor Como é que é? Lá vem o meu amor Lá vem o meu amor Rodrigão dos teclados Só balançando esse teclado Segura a mão Mas aí no estado de São Paulo Paulinho Cé fé É adeíso da pisada Ao vivo Mais um sucesso aí Um abraço aí Fabinho Inumilação 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 Mais um louvadão aí Vai Eu quero ficar com você Quero ser a sua paixão Tudo só você não vê Magoou o meu coração Eu quero ficar com você Quero ser a sua paixão Tudo só você não vê Magoou o meu coração Tudo 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 Amei Tudo 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 Amei Tudo 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 Amei Tudo 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 Ame Tudo E a galera Lampate Levanta o astral galera Todo mundo dançando Meu amor assim igual o meu Você jamais vai encontrar Amado tudo como eu te amo Ninguém jamais vai encontrar O amor assim igual o meu Você jamais vai encontrar Amado tudo como eu te amo Ninguém jamais vai encontrar Tudo 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 Amei Tudo 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 Amei tudo Eu Tudo 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 Amado tudo 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 Ame Tudo Ê Pancadão Segura Ê Vamos lançar Vamos lançar Vamos lançar Ao vivo Chama mais uma, meu patrão Se bora, galerinha Levantando astral, viu? Olha o lambadão, a galera Se bora Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que Não dá pra mim Não dá pra dar, não tem perdão Se eu errei Você errou mais do que eu Falei por mim Falei por ti, falei por nós Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que A minha mente é super quente Mas você não entendeu Não dá pra dar, não tem perdão E faz de tudo, meu bem Mas às vezes é pau bombado E não perdoa ninguém Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, 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 amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Não dá pra mim Não dá pra dar, não tem perdão Se eu errei Você errou mais do que eu Falei por mim Falei por ti, falei por nós Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu A minha mente é super quente Mas você não entendeu Não dá pra dar, não tem perdão E faz de tudo, meu bem Mas às vezes é pau bombado E não perdoa ninguém Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Alô, meu grande amigo Ronaldo Grande Ronaldo Filho de minha matéria Netinha, início da São Paulo Forte abraço e até que isso tá pisado Minha amiga Rose Meu grande amigo Rodney Aê É Ao vivo Valeu